e fala pessoal beleza com vocês galera tô hoje aqui com esse vídeo aí é um teste de distância vamos fazer um long range teste de distância estou com um drone dj spark né o famoso faísca e estou com o aplicativo original e sem defletor tá tem uma galera aí que tá no meu canal aí que não mexe com drone então vou explicar uma coisa que defletor galera é um é uma peça de metal que encaixa na antena do rádio controle entendeu e caixa no controle do drone aqui entendeu ele faz eu ter uma perca mínima de sinal se que se no caso estivesse usando né no caso não estou usando tá então em vez de perder sinal para trás ele manda todo sinal 100% do sinal para frente fazendo o drone mais longe né fazendo o sinal do rádio controle com drone ficar mais forte mais potente mas no caso não estou usando estou aqui todo original tá e vamos é meu primeiro long range né já tem uns amigos amigos meus que já fizeram vários mas o meu primeiro entendeu quero ver até onde esse bichinho vai lembrando que eu já conheço o aparelho que eu tenho em mãos né já fiz vários testes para poder chegar nesse long range aqui tá e vamos lá embora vamos embora para o voo aí galera no momento agora estou com 700 metros percorridos né é da distância aqui da onde eu decolei o drone estou a 120 metros de altura estou com a bateria ali na casa dos 80 por cento por enquanto ainda tudo bem acabei de ter ali uma perca de sinal da antena ali né mas é normal ele vai perdendo depois volta lembrando pessoal que eu tô aqui do lado do ginásio de esportes tá a cobertura todinha aqui do ginásio de zinco é no caso seria a uma telha de zinco né e a armação que segura a cobertura do ginásio é toda de ferro então quer dizer para quem mexe com drone e sabe que isso dá muita interferência né qualquer tipo de metal da interferência mas o drone está se comportando bem né tô todo original aí com drone aí tá indo muito bem tive outra perca de sinal e agora deixa eu dar uma ajustada aqui na antena já pediu para voltar o drone mas eu cancelei a opção de voltar e vamos embora vou tocar o drone para frente e ultrapassei a a faixa de um quilômetro estou com a bateria ali também em uma porcentagem boa setenta e nove por cento e agora lembrando pessoal os camarada que tendo nem sabe do que eu tô falando vocês não pode confiar muito naquela porcentagem que marca ali em cima da bateria eu já tive caso com esse drone meu aqui tá marcando ali no caso setenta e nove por cento de repente ele pulou lá para cinquenta e poucos por cento entendeu então tem que ficar esperto com isso aí também entendeu ficar muito esperto é porque às vezes o aplicativo dá erro aí você tá achando que tá com a porcentagem alta de bateria aqui na verdade pois você vai ver se tá enganado aí ele te dá aquela surpresa e você tá com o drone longe aí não consegue mais voltar né porque não vai ter mais bateria para voltar aí que você tem que fazer você já tem que mirar a câmera para baixo achar um lugar para pousar né porque se você continuar com o drone voando a bateria acabar no alto ele simplesmente vai cair aí se cair quem tem drone sabe aí que o prejuízo é grande né e eu que vale o que mais vale aqui no drone é o gimbal o gimbal para quem não sabe a câmera do drone é o que vale mais no drone quebrou o gimbal meu amigo prejuízo é grande galera aí ó consegui bater a meta aí de mil novecentos e cinquenta e oito metros é o meu primeiro recorde eu vou fazer outro long range aí do mesmo local tá com defletor da próxima vez para ver se eu consigo bater esse recorde meu aí para ver se consigo ultrapassar nessa marca tá aí eu não quis forçar mais também né porque eu já tinha forçado duas vezes aí eu já tinha cancelado duas vezes eu retorno to home né que é o rth então no terceiro eu falei eu preferi voltar né porque quando você força aí a situação você coloca o drone em risco né e pode acontecer aquilo lá que eu falei o a porcentagem da bateria te enganar né dá uns lag né então tem que tomar muito cuidado com isso aí tem que conhecer muito aparelho que você tem na mão entendeu entendeu e vamos aí gente o drone já está voltando é estamos retornando aí para o ponto de decolagem e agora está tudo bem tô tendo umas percas aí de sinal né mas é só o sinal da imagem da imagem que tá aparecendo para mim aqui na tela do do meu smartphone mas o comando do drone não perco e de novo ali uma perca de sinal de antena deixa eu dar uma ajustadinha na antena aqui acontece aí pessoal para vocês estão começando com o drone aí quando vocês perdem o sinal assim vocês começam a dar uma ajustada na antena muda de lugar pega um ponto mais alto aí entendeu de onde você está para poder pegar novamente o sinal do drone tá que não é meio complicado você esperar o drone se comunicar com você sozinho tem que ajudar o drone também entendeu e vamos aí galera estamos aí aqui e retornando aí para o local de partida já estou avistando ali o local onde eu estou e de vez em quando galerinha dá umas balançada na imagem do drone aí porque eu estou no modo esporte né a gente coloca o drone no modo esporte dá essas balançada na imagem mas no caso é isso aí no caso do spark de todos os drones que tem apenas um gimbal de dois eixos né no caso meu drone aqui eu tenho um gimbal de dois eixos né para quem tem um drone um pouco mais avançado que seria no caso uma vi aqui e o phantom né que são da linha dji eles possuem três eixos no gimbal né possui três tipos de movimento então aqui no caso se meu spark tivesse terceiro eixo não teria esse balanço da imagem né ele compensaria esse balanço mas cara não tem nada para falar do spark spark é um ótimo drone tem muitas funções para você fazer nele dá para você fazer vídeo profissional vídeo amador qualquer tipo de vídeo que você quiser você consegue fazer com esse bichinho é um excelente drone não tem nada que reclamar desse drone o que você aprende a voar meu amigo você aprende a mexer em tudo é só jogar o bichinho para o alto como diz meu amigo meu amigo tom drones e voar e partir para braço já estou visto na quadra aqui onde estou eu cheguei com uma porcentagem de bateria ótima gente ó 48 por cento de bateria ainda dá para voar bastante com essa porcentagem de bateria então para o primeiro teste de long range aí aí foi tudo perfeito ó não aconteceu nem o imprevisto perca de sinais que eu tive aí eu consegui recuperar rapidamente ó perfeito gente espero que todos long range meu seja assim já vi vários vídeos aí no YouTube aí de vários long ranges aí que deu errado e teve cara que já perdeu o drone assim também com long range já vi vários se você pesquisar você vai ver vários vídeos assim e aí tem o pessoalzinho aqui galera aqui nas quadras aqui jogando tênis né e essas outras quadrinhas aqui de cima aqui ó de futsal que tá meio desprezada né tá faltando uma reforminha aí bater uma tinta boa nela aí né ela já tá meio desgastada e tamo aqui galera eu aí com um coleguinha aí que viu o drone aí ficou apaixonado pelo drone né assim também aconteceu comigo mas primeiro drone que eu vi foi pelo vídeo né que foi assistindo o vídeo do Vanzant aí comecei acompanhar os vídeos do Vanzant aí comecei a me apaixonar por drone aí quis ter um e eis que aqui está meu drone mas no caso esse aqui não foi meu primeiro drone pessoal meu primeiro drone foi um DJI Telo o DJI Telo ele voa a 30 metros de altura né somente e 200 metros de distância né no aplicativo pago que é o Telo FPV no aplicativo original ele só voa a 10 metros de altura e 100 metros de distância mas também ele não pode mais longe que ele é muito leve né ele pesa 84 gramas então qualquer ventinho leva o bicho embora e o segundo drone que eu tive foi esse aqui DJI Spark meu eterno Faísca meu companheiro do dia a dia é galera tamo tô quase chegando aí no fim de mais um vídeo aí né espero que vocês tenham gostado desse meu primeiro long range vou fazer outros aí né para testar meu drone aí né levar ele até o limite dele forçar um pouquinho mais da próxima vez né galera para vocês aí que estão assistindo o vídeo que gostaram compartilha com parentes de vocês aí com a família com os filhos tá não esqueçam de deixar o like aí para ajudar ajudar o canal da gente aqui tá comente aí se tiver alguma dúvida aí que eu possa responder para vocês aí estou à disposição galera só perguntar aí nos comentários tá deixe joinha aí não se esqueçam de compartilhar o vídeo galera então vou deixar vocês aí com finalzinho do vídeo aí tá até a próxima um abração para um abraço a todos aí tchau 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 tchau